Mas não parou hein, só temos um tempo, o beat é o NPC hein, peito moleque Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano trazendo pra vocês mais um vídeo top dos top da galáxia Mano, e hoje como vocês podem ver até coloquei aqui ó, meu juju, beleza? Pra poder combinar mano, porque hoje a gente tá aqui ó, com GTA brasileiro, GTA San Andreas brasileiro, beleza? É um mod mano, pro GTA San Andreas, que ele é todo modificado mano, pra parecer o máximo com o Brasil Como vocês podem ver, os carros na rua aqui mano, ó, são brasileiros, os padzinho aqui mano, são estilo brasileiro, tá ligado? Então, é isso aí, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, eu só peço a todos vocês mano, que deixem aquele likezão, beleza? Agora no início do vídeo, que é muito importante mano, clique no joinha mesmo, beleza? Se quiser mais vídeos de GTA Brasil mano, faz o seguinte, vai aqui nos comentários e chame lá mano, ó, bota muito, floda mano, floda Tipo, traz mais, traz mais, que eu vou trazer pra vocês, beleza? Eu vou trazer pra vocês aqui agora, vou mostrar pra vocês aqui agora, os padzinho que tem né mano, ó Olha isso aí, olha isso aí, é tudo, meu irmão, tudo chavoso Olha o bigodinho fino em cabelinho na régua, olha esse aí mano, mochilinha, olha o zaião vermelho Olha o zaião vermelho mano, vamos ir pra cima aqui pra gente ver Ah pá, tem até os caras de tocar ninja mano, olha isso aí, que loucura mano Aí ó, chavosão, hum, tá sabendo de nada, cigarrinho ó Olha lá o Juju, olha lá o Juju, tô falando pra você Caraca, esse aqui tá trajadão no crime hein, esse aqui tá trabalhando mesmo na favela E tem esse aqui também ó, primo, olha o cordão dele, primo Tem esse aqui mano, também, cabelinho na régua Outro trajadão aqui pra fazer o assalto Esse aqui, chavoso da pochete, meu parceiro, olha lá a barbinha na régua Tem esse aqui mano, trajadão de Red Bull Olha o doidão aí, aqui doidão do cigarrinho, esse doidão aí, porém tá modificado aqui Bigodinho em louro, olha lá, bigodinho fininho em louro O cara tá chato mano, olha o tamanho do cordão desse aí mano Tu tá doido aí, tem até a mulherzinha mano, é isso aí Tem até umas mulherzinhas, olha o motoboy aí mano Mano do céu, tem bastante coisa mano, mototaxi Mototaxi de novo Caraca mano, na moral, tem muita coisa, tem muita coisa Esse mod aqui mano, é muito da hora velho, muito da hora Vamos escolher um aqui mano, vamos escolher um chavoso aqui Deixa eu ver aqui um da horinha aqui pra gente escolher Eu acho que esse aqui mano, é o mais chavoso hein Tô achando que esse aqui é o mais chavoso mano É, vamos deixar esse aí mesmo, vamos deixar esse aí mesmo mano Olha aí ó, chavosão meu parceiro, chavosão Nossa aqui, socada, saiu voado Tomou logo um socão na beiça Ó Nossa velho Olha aí, nossa passou raspando, você viu Dá esses bugs aqui galera, ó Tá vendo na tela, ó, ó, ó De vez em quando dá esses bugs mano Mas não tem problema não mano, dá pra ver de boa O gráfico do carro, a textura do carro tá da hora mano Aí ó, como vocês podem ver Textura do carro tá da hora Deixa eu colocar aqui ó Dá até pra mudar de câmera, ó Câmera interna mano, olha isso aí Isso aqui ó Olha lá, tá vendo bug mano, quando a gente muda de câmera assim Olha a polícia aí atrás aí, vamos bater nela Ixi mano, agora já era, agora veio Olha lá ó Olha lá, agora veio de bicho mano, a polícia Nós vamos acelerar aqui mano, nosso carro socado aí, outra polícia aí ó Vai daí doidão, eita diacha Isso é voado, isso é voado mano As ruas, como vocês podem ver mano, é modificada também Junto com as calçadas, entendeu Esses calçadas aí eu acho que foi pra lembrar do Copacabana mano Foi pra lembrar, eita diacha, tá arrastando tudo mano Vai, vai, vai Ó, o monzão aí mano É monzão ou ômega, não sei mano, comenta aí Os gotinhos ali pra nós GTA Sanchez é massa né mano, é muita nostalgia Com esses mods ainda fica legal pra caramba mano Ó, e a polícia tá aqui ó, dando fuga Ó aí ó Caraca morrada, eu nem lembrava dessas morradas aqui mano No GTA Sanchez Nem lembrava muito dos mapas pra falar a verdade Ó, a polícia já vazou, conseguimos dar fuga aqui Vamos sair aqui ó Olha lá, viu, 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 viu A textura aqui brotou do nada ali Eita mano, tem um acidente bem ali ó Olha só que loucura Até isso tem no mod mano Acidente aí ó Os caras bateram aqui Ixi mano, tem sangue aqui debaixo do carro aqui ó Bateram aí, bateram aí mano Palhozinho, bateu, palhozinho ó Palhozinho bateu com golzinho mano Ó o águia Caraca, passou um águia ali mano Bateu com golzinho G5, palhozinho mano Beleza, aqui a gente consegue trocar também Na estação do tempo no caso Mas eu gosto de deixar de manhã mano De manhã é mais chavoso Tá ligado né Ó os caras vindo atrás de mim mano Esses caras aqui é o que? Ó lá Eles vindo atrás Sai meu parceiro Vou meter o pé mano Porque eu não tô com arma aqui não Vou meter o pé porque esses caras aí com certeza estão na maldade Tá ligado né Ó o Fuscão, ó o Fuscão Aí os caras desistiram de vir mano Aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai escolher o nosso carro aqui mano Deixa eu ver motocicleta mano Deixa eu ver motocicleta aqui pra ver se a gente consegue Ó, BF400 Ó uma arneteira Caraca que da hora mano Bike Da polícia Tem uma motona aqui também Ó a XJ Motinha de mototáxi Por isso que tem skin Isso aí é do motovlog Isso aí ó Isso aí é do motovlog mano Tiger 800 Vamos pegar a XJ Vamos pegar a XJ pra ver de qual é mano Vamos pegar a XJ pra ver de qual é Ó o barulho, ó o barulho Ó a primeira pessoa Eita diacha Eita diacha Mano do céu Pensei que ia conseguir fazer o bagulho doido Mas não consegui não O cara aqui Eita diacha Ah, abrotou uma arma aqui ó Agora o pai tá como? Ó, ó É voado Cadê? Vai correr? Rapaz, a mira do pai tá ruim Bora mano XJ Ó o chavoso demais mano Mano do céu Muito top velho A gente tá dando um explorado do mapa aqui Pra vocês verem mano Como é que tá o bagulho Nossa mano Ó, até drift com a moto a gente faz mano Ah não, fila da peste Cortando de giro Ó Trouplando os caras pra pegar a arma deles mano Aqui ó A arma deles aqui ó Viu, 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 viu Textura que eu falei? Vamos ver se ele consegue Vamos ver se ele consegue reviver mano Olha lá, olha lá, olha lá Eu lembro que revivia mano Não sei se hoje revive Olha lá, reviveu Mano, não acerta Tô mirando certinho mano Olha lá, ó Ó a polícia aqui Deixa eu enquadrar logo Tomou, hein Agora você tomou Agora a polícia vai vir em pesa mano Coloca a Didi Mano, vamos andar de horneteira agora Eita mano A polícia mano Embaixei meu parceiro Tomou, hein Tomou na beça Traga o que pegar a arma dele aqui também Vai, vai, vai Temos que pegar uma Uma paradinha aqui mano Ó a horneteira Vamos de horneteira mano Tem barulhão também, ó Da hora demais mano Gostei pra caramba velho Dos mod Brasil Tá ligado mano Sai do meio Sai do meio Meu parceiro Mano, esse barulho Esse bagulho bugando Parece que tá piorando Ó a polícia Caraca mano A polícia veio de bicho agora mano Caraca, agora eles vieram de bicho mano Fala pra vocês Eles vieram de bicho agora Vai batendo em nós mano Deixa eu dar uma fuga aqui mano Na polícia aqui Caraca, a motinha corre hein mano Ó Rapaz Olha lá É no personagem mano Que buga esse bagulho Ó a polícia aqui Caraca mano Escolar muito rápido velho A polícia A gente tem que ter dado a fuga mano Olha isso hein Sai do meio Sai do meio Ai Desgrama velho Agora eles tiraram de grandão hein Vou morrer mano Ah vai Montando a moto Nossa vou morrer Um tiro Ah desgrama velho É moral velho Que desgrama Muito na moto E vaza Ó tá vindo até o águia mano Vambora Vambora Três estrelonas pra nós aí Vou descer aqui Quero ver se descer aqui Meu parceiro Desci voado Quero nem saber mano Nós é chavoso Subir no morro como De orneteira mano Ah velho Tem polícia tudo quanto é lugar Mas nós dá fuga mano Não é tudo nem não Aí ó Mas a gente tá vendo aqui ó Voyage aí ó Voyage Caminhãozinho Olha esse caminhãozinho aqui ó Olha lá Ele vai trocando a carroceria ó Caraca que massa mano Ele troca a carroceria E aqui mano Tem vários Tem carro do jogo É um Uno Tem um Celtinha Caraca o Celtinha tá socado Vão de Celtinha mano Vão de Celtinha Celtinha socado mano Olha isso aí Ó Socado Socado Da hora mano Driftzão Calma aí Deixa eu buzinar aqui Será que buzina aqui Olha lá Quer se divertir Quer diversão docinho Claro Cadê Entra aí Se amarra no Celtinha Agora vai meter o pé Eu tenho que apertar alguma coisa Pra aceitar Tá ligado Ah filho da peste Correu mano Correu Na hora que eu consegui Tá ligado Na hora que eu consegui Dar uns pega mano Mas não deu não hein Não rolou não hein Meu parceiro Olha os cara aí mano Todas as gangues Todas as cores Olha a brasiliana aqui Total nude Deixa eu ver Ah mano Não tem total nude aqui não Isso aí é só os pessoalzinhos de boa Aqui mesmo Só na dancinha Tá ligado né Aí ó Vai Os carinha só curtindo aqui Isso aqui é em 1992 Então tipo assim O estilo dos caras Era esses estilos aí mesmo E olha lá Olha a tatuagem E o segurança aqui Vem aqui desgrama Vem aqui Você vai Vai me dar tiro Eu boto moral aqui ó Você vai tomar também Olha o policial ali ó Eita caramba O cara reviveu O cara reviveu mano Como assim O cara tava morto no chão mano Peguei a arma dele Mas é isso aí mano Eu vou falar pra vocês aqui ó Gostei pra caramba dos mods brasileiros No GTA San Andres Parece que tipo assim Fica bem mais da hora pra jogar Tá ligado Então Se você gostou também Deixa aquele likezão pesado Se inscreva aqui no canal Beleza Demo uma fuga sinistra de orneteira hein mano Uma fuga sinistra de orneteira aqui hoje Então Já se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito mano Fortaleça aí mano Fortaleça o canal Compartilhe pra geral mano Que gosta de GTA Gosta de mods brasileiros assim Beleza Fortaleça aí ó Olha o golzinho aqui ó Era pra ser um golzinho né mano É um Passat isso Ou é do jogo Passat É um Passat Rodinho orbital Tudo fera mano Bom demais mano Bom demais Você quer mais? Comenta aqui embaixo Que eu vou saber Pode crer E compartilhe pra geral aí Pra dar aquela fortalecida monstra Aqui no canal Beleza? Tamo junto meus brothers É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau